Uma briga de irmãos aconteceu no centro da cidade, que já tem ali um histórico de agressão entre eles, inclusive a mãe, mais uma vez chamou a PM, chamou o SEAT também, pra vir pra um apartamento na rua Piauí, no centro de Londrina. No 190, a mãe chegou a informar aos policiais que ela teria sido agredida também. Os dois irmãos entraram em uma luta corporal em que sobrou bolacha pra tudo quanto é lado. O Felipe dos Santos tem 28 anos de idade. É o rapaz que brigou com o irmão lá no centro e foi trazido pra UPA. Situação ali muito complicada aí, Bureola? Positivo. Chegando ali no local, estavam os dois irmãos sentados ali no interior da residência. Relato das próprias vítimas ali. Eles brigaram ali, socos e pontapés, e acabaram um agredindo o outro e ferindo ali um dos irmãos. E esse que veio pra UPA, ele tá com uns ferimentos ali no pescoço ali, o Felipe? É, tava consciente, orientado, conversando ali com toda a equipe, mas tava com o FCC ali na região do crânio, um corte ali na região do crânio e do pescoço ali, mas em razão dos socos mesmo e pontapés. E o Felipe contou porque que brigaram, parece que é meio contumaz ali as coisas, né? É, negativo. Não contou o motivo, não quiseram contar o motivo, mas em relação ao familiar mesmo, por ser irmãos ali, acabaram discutindo e entrando em confronto. Curiola, e a informação no 190 e até no 193, é de que a mãe que tinha sido agredida, né? Então não confirmou, né? É, entrou pra gente ali, possível agressão ali, familiar, não sabíamos o objeto, a natureza mesmo, mas chegando no local já tava a equipe da polícia dando apoio também. O rapaz que agrediu o Felipe, que é o irmão, nem foi detido, não houve representação? Negativo. O próprio irmão ali, vítima, um dos irmãos que foi a vítima, não quis representar, por isso ninguém foi encaminhado à delegacia, foi mais essa briga familiar mesmo. Obrigado.